Música Maestra Chora, não vou ligar Chegou a hora, vai me pagar Pode chorar, pode chorar, mas chora Chora, não vou ligar Chegou a hora, vai me pagar Pode chorar, pode chorar É o teu castigo Brigou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar, vou festejar O teu sofrer, o teu pena Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Chora, não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora, vai me pagar Pode chorar, pode chorar É o teu castigo Brigou comigo Brigou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar, vou festejar O teu sofrer, o teu pena O teu pena Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Lá, 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 lá Vou festejar, vou festejar O teu sofrer, o teu pena Obrigada